Entre a outra e você Eu prefiro a outra Você só me faz sofrer Agindo como louca Enquanto você me xinga E me deixa sozinho A outra me deseja Me morde, me beija Me faz carinho A outra me deseja Me morde, me beija E me faz carinho Fique aí com suas brigas Eu vou voltar com ela Ainda hoje estarei Nos braços dela Uma palavra de carinho Você não sabe dar O nosso amor foi um fracasso Vou voltar com os braços E quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso Vou voltar com os braços E quem sabe amar Fique aí com suas brigas Eu vou voltar com ela Eu vou voltar com ela O nosso amor foi um fracasso O nosso amor foi um fracasso Vou voltar com os braços E quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso E quem sabe amar O nosso amor foi um fracasso E quem sabe amar